A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Radzi Castor com mais um vídeo. E hoje vamos falar de Spider-Man Homem-Aranha 2018, esse jogo aí que saiu recentemente, Playstation 4, que eu joguei, zerei. E posso garantir para vocês que o jogo está muito bom, eu gostei pra caramba, pelo menos. E nesse vídeo aqui, vou fazer aquele padrão de análise aqui do canal. Vamos apontar os pontos negativos e pontos positivos do jogo, falando aí sobre ele, dando uma análise geral sobre esse Spider-Man aí de 2018. Então assim, quem ainda não comprou, está na dúvida, pensando no jogo ou no jogo, vou gostar ou não vou gostar, esse vídeo aqui é certo para você, ok? Lembrando que, por mais que eu vá apontar os pontos negativos do jogo, não é para poder falar mal do jogo, ok? É só apenas para a pessoa colocar na balança. Sempre deixo isso bem claro, porque tem gente que não entende. Então, vamos lá falar sobre o Homem-Aranha 2018. Eu vou fazer no seguinte jeito, eu vou alternar. Vou falar primeiro um ponto positivo, depois um negativo, ok? E assim a gente vai alternando aí, para poder ficar um pouco mais dinâmico o vídeo, ok? Então, antes de começar, já se inscreve aqui embaixo rapidinho, leva alguns segundos e deixa o seu like. E se você quiser ainda receber notificação, sem depender tanto assim do YouTube bugado, baixa o aplicativo do canal aí, é o primeiro link aí na descrição. E vamos falar aí do Homem-Aranha 2018. Então, começando aqui com o primeiro ponto positivo, vamos falar basicamente do combate, dos controles do jogo em geral. Esses controles, a mecânica do controle do combate é muito responsiva, é muito boa, o combate é bem fluido. As habilidades do Homem-Aranha, cara, são muito incríveis de você usar. Ele usa bem, usa com uma certa precisão. Então, você se sente realmente o Homem-Aranha, cara, atacando os inimigos, fazendo diversos combos contra eles. O que é muito divertido, bem legal de jogar. O fato de você poder balançar na teia, cara, para poder usar esse balançar na teia e atacar os inimigos, puxar os inimigos para o ar. Usar também, por exemplo, o stealth para poder prender os inimigos na teia ali, no telhado, fazer várias coleções de inimigos no teto, ficar eles todos presos ali. É muito divertido, cara. É muito gostoso a parte de stealth, a parte do combate do jogo. E, sem falar, claro, o fato de você poder andar pela cidade como o Homem-Aranha. É uma sensação incrível de liberdade, é muito bem fluido. O fato de quando você for esbarrar no prédio, o Homem-Aranha simplesmente correr por ele. Os comandos respondem muito bem, é uma fluidez muito grande. Principalmente também na navegação pela cidade. Outra coisa, um detalhe que é importante, que o Homem-Aranha simplesmente não taca a teia lá para o céu, né? E, sei lá, prende aonde? Num satélite para balançar a teia, não. Ele realmente prende as teias nos prédios. Tanto que quando você está numa parte muito alta, você não consegue balançar na teia porque não tem coisa para prender. Ou, por exemplo, quando você está no Central Park, que é um monte de árvore e não tem prédio, você acaba tendo que se pendurar nas árvores e andar bem embaixo. Você não consegue andar alto porque simplesmente não tem prédio ali perto, o que deixa o jogo bem mais realista e bem mais imersivo. Então, o combate, os controles, tudo é muito bem feito, é muito gostoso de se jogar. E aí você realmente se sente ali como sendo o Homem-Aranha, como sendo o super-herói, o que é muito divertido. O primeiro ponto negativo aqui, vamos falar de alguns bugs. Eu presenciei diversos pequenos bugs no jogo. Eu não tive, pelo menos, né? Eu não tive bugs que atrapalhasse 100% a jogabilidade. Algo de, por exemplo, travar uma missão, eu ter que reiniciar um checkpoint. Eu não tive esse nível de bugs. Mas eu tive bugs, por exemplo, de algumas texturas, né? Vocês devem ter visto, provavelmente, alguns vídeos aí mostrando texturas totalmente bugadas do jogo. Eu tive alguns desses de forma mais leve. Também tive bugs do Homem-Aranha, tipo, entrar na parede do nada. Fica meio que entrando na parede, mas não ter que reiniciar checkpoint, eu consegui sair. Mas incomodou também um pouco. E também tem bugzinhos de você matar alguns inimigos e os inimigos ficarem afundados no chão. Acontece também, eu já vi isso em diversos jogos e aqui também acontece isso de uma forma até que bem frequente. Então tem uns bugzinhos aí que incomodam visualmente, mas não chegam a atrapalhar a jogabilidade. Pelo menos não aconteceu comigo, ok? Mas, claro, isso daí é um ponto negativo. É uma coisa que não é tão difícil de ser corrigida. E é bem feinho ver esses tipos de bugs em um jogo bem grande, assim como o Spider-Man. Então, ponto negativo pra isso. O segundo ponto positivo está em relação à história. Mano, que história legal. Que história incrível, cara. A gente tem os vilões, vários vilões do Spider-Man, o que deixa o jogo muito mais legal. A gente tem uma trama muito boa com um desfecho ali bem legal, bem satisfatório. Algumas coisinhas ali até um pouquinho imprevisíveis, mas, em geral, a história é muito boa. É o nível de história, assim, que se pegassem essa história do Homem-Aranha e colocassem no filme da Marvel, seria um sucesso de bilheteria, porque é uma história a nível de filme mesmo. Então, é muito boa, muito bem legal. Os personagens, a desenvoltura dos inimigos e etc. Cara, a história do jogo é bem emocionante, mas é muito legal a história do Homem-Aranha e me prendeu do início ao fim. Eu gostei dela demais. Então, ponto, super ponto positivo para a história do jogo. O segundo ponto negativo aqui está no foco. O foco está muito no Homem-Aranha. É interessante a gente poder ver um pouco mais o lado do Peter Parker. A gente está num jogo do Homem-Aranha. Eu quero realmente balançar a teia pela cidade, mas eu gosto de ver um pouco mais o lado do Peter Parker. E a gente não tem muito foco nele. A gente, por exemplo, não consegue nem andar com o Peter Parker na rua. O máximo que a gente vê o Peter Parker é quando a gente entra ou em casa, ou na casa de alguém, ou na festa lá, que é onde a tia May trabalha. São esses momentos aí que o Homem-Aranha sai da roupa e anda ali por dentro. Mas você não pode andar pela cidade, por exemplo, como o Peter Parker. Então, você não tem esse foco. Eu espero ver futuramente uma skin do Peter Parker sem máscara. Poder andar como se fosse o Homem-Aranha, só que sem máscara. Isso é no mínimo interessante ver. Mas a gente não tem esse foco. O jogo tem alguns sistemas de leves e tal. Poderia ter uma parte um pouco social, você poder andar pela cidade, interagir com coisas diferentes, visto que a cidade basicamente serve como figurante. A cidade parece ser um figurante. Embora ela seja muito bonita, você não interage tanto ali com a cidade. Você não tem motivo por andar pela cidade, porque você vai estar andando o tempo todo com a merda da teia. Você só vai parar de balançar na teia pra descer ali na cidade pra fazer algum ponto com uma missão específica. Mas você simplesmente não anda pela cidade. Então você não tem muito motivo de usar a cidade, a não ser pra fazer missões em certos pontos. Coisa que poderia ser contornada com o foco de você poder usar o Peter Parker na cidade pra fazer coisas diferentes do lado do Homem-Aranha. Eu acho que seria bem interessante. Então você tem esse muito foco no Homem-Aranha que acaba deixando a parte, as ruas da cidade aí, bem de lado, né? E juntos aí com as missões, né? A gente só tem missão secundária. Algumas missões secundárias são bem massivas também, né? Poderia ser convertida aí em missões mais voltadas para o Peter Parker. Então eu particularmente gostei do fato de você ser o Homem-Aranha, mas podia reaproveitar esse outro lado um pouco do Peter Parker e interagir mais com a cidade que fica ali bem em segundo plano. Outro ponto positivo aqui está em geral, nas habilidades gerais do Peter Parker, ali no menu, que eu posso falar sobre, por exemplo, as roupas. A gente tem diversos tipos de roupas do Homem-Aranha. Grande maioria delas você consegue liberar apenas avançando no jogo, passando de level. Algumas outras você tem que fazer missões específicas. Na verdade, algumas você tem que ter pontos para desbloqueá-la e esses pontos você desbloqueia fazendo algumas missões secundárias. Algumas missões secundárias são meio massivas, são um pouco repetitivas, como, por exemplo, coletar notebooks com bombas. Você tem que fazer essa missão aí e destruir o notebook em tempos. Eu vi missão de coletar pombo. Sério, eu sou o Homem-Aranha, eu tenho que ficar coletando pombo. Só que essas missões aí, em geral, dão pontos que você consegue desbloquear algumas roupas. Ah, só para lembrar que nem toda missão secundária é assim. A gente tem missões secundárias que tem uma pequena história por trás que é um pouco mais interessante, tá? E dão mais XP. Mas as missões que dão pontos para poder desbloquear a roupa são essas que são um pouco mais repetitivas. Mas ainda assim, você tem as roupas que são muito legais, são muito da hora, que dá motivo de você querer fazer as missões secundárias por causa dessa recompensa que são as roupas. A gente tem uma árvore de habilidade aí que desbloqueia mais coisas por Homem-Aranha, que é um pouco vasta até. A gente tem três categorias, a gente tem diversos dispositivos que a gente pode fazer upgrade. Em geral, ele é simples no menu, mas ao mesmo tempo, ele é completo e ele tem bastante variedade, bastante coisa para você fazer upgrade, para você mudar, para você customizar do seu personagem, como até habilidades especiais. Cada roupa dá uma habilidade especial diferente e você pode equipar essas habilidades em outras roupas também. Então, o menu é bem legal, a variedade de roupas é bem legal, é bem completinho e não é muito complexo de se fazer. E o último ponto, o ponto negativo para mim que mais pesou, mas, por outro lado, ele meio que é bom. Pode mais ou menos, mais ou menos, eu vou falar, vocês vão entender. É a falta de inovação dele. Quem jogou os jogos do Batman da linha Arkham vai perceber que o Homem-Aranha é basicamente o Batman do Arkham, o jogo Arkham, só que, claro, no universo do Homem-Aranha, com habilidades modificadas para ser o Homem-Aranha e tal. Mas parece até que é um jogo feito na mesma engine do Batman, por exemplo. Então, você tem uma sensação muito de Arkham e por que eu falei que ao mesmo tempo é um pouquinho bom? Porque, por mais que tenha essa falta de inovação, o fato dele conseguir fazer igual o que o Arkham faz, basicamente, já faz ele ser um jogo bom. Ele faz o dever de casa, entendeu? Então, eu falei até antes do lançamento do jogo, se o jogo for pelo menos igual ao Batman, ele já vai ser bom porque o Batman é um jogo excelente. E basicamente é isso. O Homem-Aranha, ele é muito parecido com o Batman e não tem muitas coisas novas a acrescentar. Como eu falei, podia acrescentar essa parte social da vida do Peter que é dar uma diferenciada em relação ao Batman. Mas não, é tudo muito parecido. O fato até das missões dos coletáveis são parecidos. O fato de você desbloquear a torre ali vendo o sinal de frequência, muita coisa dá a sensação de Batman. O combate é muito semelhante ao do Batman. A parte do stealth também tem as suas diferenças, como eu falei. A gente está jogando com o Homem-Aranha, né? Óbvio que não vai ser 100% idêntico ao Batman. Mas o Batman tinha, por exemplo, o gancho dele navegando pela cidade. É muito parecido com a linha dos jogos Arkham que, por um lado, faz o jogo ser bom porque ele se inspirar numa coisa boa e fazer isso bem ele vai ser bom. Mas falta essa inovação. Você sente falta dessa inovação no jogo. A principal diferença em relação aos Arkham ali, os jogos Arkham, é que o Batman tem um pouco mais de investigação. O Homem-Aranha também tem, mas o Batman é muito mais investigativo em algumas partes porque o Batman é obviamente um detetive. E tem muito mais partes fechadas no Batman que no Homem-Aranha a maioria das coisas estão envoltas ali nas partes altas, nos prédios altos na maioria das vezes da cidade. Você tem mais partes fechadas no caso do Batman do que do Homem-Aranha que se passa muito mais em mundo aberto. Mas se você gostou, se você for muito fã do Batman, dos jogos Arkham do Batman, você vai gostar do Homem-Aranha muito provavelmente. O Batman sempre foi meu herói favorito e o Homem-Aranha sempre ficou em segundo lugar pra mim. Então o jogo me agradou muito pelo fato dele ter pego e feito bem essa jogabilidade embora ele não tenha inovado tanto. Mas ainda assim é um ponto negativo, porque alguma coisa nova pra diferenciar é sempre bem-vindo. E a gente não tem essa sensação aqui. A gente tem sempre a sensação de estar jogando um Arkham ali com as modificações voltadas todas para o universo e para as habilidades do Homem-Aranha. Esse daí então são os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. Se você discorda em algum deles, sinta-se livre de deixar aqui nos comentários. Claro, esse vídeo aqui é a minha opinião com base no que eu joguei, ok? Então, vocês são livres de discordar e deixar nos comentários aí. Mas isso daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo e não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscrever aqui no canal. Eu fico por aqui até o próximo vídeo e fui!